É que eu adorei o Renato no Flamengo, dá lá, botaram um piloto de teco-teco pra dirigir um Boeing, vai ser uma delícia. Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, hoje tem Flamengo Chapecoense às 18h15, é isso aí, mengão pra cima deles. Vamos vencer agora com o comando de Renato Gaúcho, porém hoje ainda quem vai comandar o time do Mengão é o Maurício Souza, Maurício de Souza, é o interino aí do Mengão. A partir de quarta-feira, Renato Gaúcho já assume o Mengão diante do Defensa e Justiça lá na Argentina, no primeiro jogo aí das oitavas de final da Libertadores. Cara, neste vídeo aqui, tem um ante com inveja, com medo, torcendo contra o Renato Gaúcho no Flamengo, dando piti, defendendo o Rogério Senne. Você vai ver o que esse cara falou de Rogério Senne e também do Renato Gaúcho no Flamengo, tá bom? Já chega pra ajudar o canal, se inscreva no canal, deixa o like, faça seus comentários e ative o sininho aí, tá bom? Pra receber novos vídeos, valeu galera? Hoje, depois do jogo do Flamengo, tem vídeo aqui no canal, tá bom? Vamos lá então, simbora! Créditos, direitos autorais, Jovem Pan Flix, canal Esporte em Discussão, link na descrição como créditos, valeu Jovem Pan, é nóis, tamo junto. Olha isso galera! Flávio, queremos ouvi-lo sobre esse episódio, Flávio Prato. Bom, eu acho que vai ser muito divertido. Eu não vejo a menor condição do Renato treinível pra dirigir o time com o Flamengo. Você vai dizer, ah, ele fez muita coisa no Grêmio. Primeiro que o Grêmio é o clube onde ele é ídolo, ele tem estátua e tal, e no Fluminense também, é diferente. Nem de longe ele é ídolo no Flamengo, nem de longe. Tem até aquela confusão lá com o Jorge Jesus, né, que terminou com aquele 5, 5 e tal. Então, eu quero ver agora se ele é realmente um estrategista que finge que não estuda e tal, mas estuda tudo, ou se realmente é um presepeiro que fica na praia e acha que vai dominar os jogadores só com conversa more, sendo que são jogadores internacionais, são jogadores acostumados a um outro nível de treinamento. Vamos ver, vamos esperar pra ver. Não tenho nada pessoalmente contra o Renato, gosto dele como pessoa. Como treinador, eu tenho enormes restrições, mas vai ser divertido, vai ser engraçado. Acho que o Palmeiras ganhou de novo. O Palmeiras briga pelo título com o Flamengo, pra mim, com o Atlético. Acho que o Palmeiras não ganhou só do Santos, não, ganhou de novo. Essa escolha foi bastante divertida, no meu maior entendimento, porque eu vou me divertir bastante. Você tá vendo aí na tela, nós estamos mostrando pra você a postagem oficial do Flamengo. O pessoal lá trabalhou, a madrugada, anunciando a demissão do Rogério Senne. E agora, tá no ar o Clube de Regatas Flamengo, do Flamengo, como o Fausto já disse aqui, informando que o professor Renato Gaúcho é o novo técnico do Flamengo. Diga, Fausto Favara. Bom, vamos lá, Wanderlei. Primeiro, o que aconteceu com o Rogério Senne, desde o início, né, desde quando ele ganhou o Campeonato Brasileiro, com a declaração do vice-presidente do Flamengo, que segurou o Rogério, já não foi legal por aí o que o Flamengo vinha fazendo. Existiu, óbvio, que existiu uma perseguição com relação ao Rogério Senne, assim como existiu com o Dominique, né? Domenique. Quando o Jorge Jesus saiu, eles ficaram, viraram viúvas do Jorge Jesus. Essa é a realidade. E o Rogério sabe bem isso, como é, né? Pra um cara substituir o Rogério Senne no gol do São Paulo, também levou um bom tempo. Então o Jorge Jesus fez um grande trabalho, se tornou o ídolo do Flamengo. Enfim, passando tudo isso, a maneira que foi feita com o Rogério não foi legal. Você dividir o cara na madrugada, informar na madrugada, né, a demissão de um treinador. Não foi legal, aí com áudios vazados também. Enfim, uma situação bastante constregedura, né? E agora a contratação do Renato. Diferente do Flávio, eu penso completamente diferente do Flávio. Eu acho que o Renato é um cara que conhece futebol, tem a linguagem de boleiro. Tem uma maneira diferente de dirigir seus times, né? E isso é bom pro futebol, que cada um tem a sua maneira. Acho que ele pode fazer um grande trabalho no time do Flamengo. Acho que ele tava esperando essa oportunidade. O Flamengo estava esperando essa oportunidade também. Tomara que o torcedor deixe um pouco de lado o que o Jorge fez. Guarde na lembrança como coisas positivas e boas. E deixa alguém trabalhar por um tempo mais longo. O Renato costuma ficar um bom tempo nos clubes onde passa. E foi assim. No Fluminense ele ficou um bom tempo. No Grêmio também, onde conquistou absolutamente tudo. Ele tem um grande time em suas mãos. Não vai ser fácil o trabalho do Renato. Mas eu tenho convicção que ele pode desempenhar um grande trabalho no time do Flamengo. Tava na cara. Isso já era esperado, né, Mandele? A gente só tava esperando o Rogério cair, o jogo que o Rogério ia cair pro Renato assumir. Ele também tava esperando na praia, recebeu a ligação e tomara que seja um casamento legal entre o Flamengo e o Renato Gaúcho. Claro que o professor Jorge Jesus não vai falar isso publicamente. Mas para os amigos mais próximos, alguém deve ter dito pra ele, né, Flávio e Daniel Lian? Você viu, o Flamengo contratou o Renato Gaúcho. Ele falou, ah, não é aquele que eu goliei recentemente? 4x0, não foi? 5x1. Ele fala 5x1. 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 Não foi aquele, ele não vai falar publicamente que ele é um homem elegante, mas para os mais próximos, ele deve ter feito essa cutucadinha. Ficaram cinco vezes pior, né? Ficaram cinco vezes pior. Não, mas é também aquele time que cansou de fazer gols. Foi uma coisa, um momento importante do Flamengo. Ah, vai ser divertido. O Renato, a gente conviveu muito com ele. O Renato é um cara divertido. É divertido, vai ser engraçado. Vai ter um monte de situações hilárias aí e vai ser legal pro futebol. Acho que é legal pro futebol. Não sei se o Flamengo, se o torcedor do Flamengo vai achar graça, mas que vai ser hilário, vai. É que o Renato adorei o Renato no Flamengo. Dá lá, botaram um piloto de teco-teco pra dirigir um Boeing. Vai ser uma delícia. Sobre a contratação do Renato, faltou o Vamp, seu posicionamento, sua opinião sobre a demissão de Rogério Ceni. Vamp, o que você achou da queda do Rogério antes de ser alcançado de hoje? Eu acho notório, desde quando ganhou o Brasileiro, perdendo pro São Paulo. A torcida do Flamengo nunca foi simpática com o Rogério. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que chegou. Já tava caído faz tempo. E aí, aquele áudio que vazou, aí na traidade da madrugada, demitido o carro. Caí na madrugada foi bizarro. O Renato, que hoje vive no Rio, é amigo dos caras tudo, e já sabia. Já sabia que em qualquer momento ia sumir o Flamengo. E tem imagens dos últimos jogos. Isso aí eu não quero criar a teoria da conspiração, mas já tão rodando aí imagens do último encontro do Renato com os jogadores do Flamengo. Não sei se era pra um jogo do Grêmio, mas enfim, os jogadores do Flamengo em campo. E ele se encosta ali no Felipe Luiz, no Diego, no Pedro. Aí fala com todos, trocando ideia ali com a mãozinha na frente com todos. A impressão que dá é que ele já tá dizendo, ó, aguenta com o cara aí que daqui a pouco... Só lembrando que o Rogério Ceni não perdeu nenhum jogo de cinco. Eu acho. Ah, vai começar agora a defender o Flamengo. Não é possível, já defendeu o Tite hoje, vai defender o Rogério agora também. Eu acho que eu vou defender o Tite hoje. Pelo amor de Deus, como técnico. Eu acho que foi bom pra carreira do Rogério. Também acho. Você acha? Passar lá e se queimar? Não, não se queimou. Ele ganhou três títulos. Não, o Flamengo ganhou três títulos. O Rogério também ganhou. Vocês estão demais. Peraí, o Rogério ganhou três títulos no Flamengo, foi bom pra carreira dele. Você quer ele no seu time, treinando? Quero sim. O Rogério tem um futuro promissor como técnico. É um grande estudioso do futebol. Isso tudo bem. Conhece muito de futebol. Não é nada daquilo que foi falado a respeito dele. Mal caráter, nada disso. Quem conhece o Rogério sabe a idoneidade, a seriedade. É um rapaz sério. Um rapaz trabalhador. Um rapaz que tem tudo e conhece futebol como poucos. E tem tudo pra dar certo como técnico de futebol. Então foi bom pra ele sair do Flamengo. Era um lugar onde ele estava sendo indesejado desde o primeiro dia. Então se você está numa casa que alguém não te deseja, é ótimo que você vá embora. Eu só discordo do Flávio porque eu acho que o Renato tem tudo pra fazer um grande trabalho. Eu acho que vai fazer um grande trabalho também. Porque ele tem uma identificação com o Rio. Ele tem uma identificação enorme com o Flamengo. Eu acho que vai dar certo também. Ele é um bom treinador. Ele é um bom treinador de futebol. E eu acho que ele tem tudo pra desenvolver um grande trabalho no Flamengo. Então quer dizer, bom pra todo mundo aí. Pra sequência da carreira do Rogério. Bom pro Flamengo. Que vai pegar... Ah, e é querido pela torcida do Flamengo também. Ele tem uma parte, hein? Ele tem uma rejeição pra dar. Não é fácil, né? Por causa do Flamengo. Mas é muito maior a aceitação do Renato do que do Rogério. Então ele tem tudo pra desenvolver um bom trabalho. E foi bom pro Rogério. E você vai ver o Rogério brilhar ainda no futebol brasileiro. E em futuros clubes que ele vai dirigir. Tá certo. Aguardaremos próximos capítulos da novela, Rogério Cine. Aguarde a possibilidade, inclusive, de um dia dirigir o seu São Paulo. Não, já dirigiu, não deu certo. Obrigado. Fica como ídolo goleiro. Ídolo sagrado. Ídolo sagrado. Ó, o Fred é São Paulino, tá? O Flávio Prado também é São Paulino. Pra quem não sabe, por isso que ele defende tanto o Rogério Cine. E por isso que ele não gosta do Renato Gaúcho. Cara, eu sei que tem uma parte da torcida que não foi favorável à contratação do Renato Portalupe. Mas agora que já está contratado, se vencer dois jogos, pronto. A torcida já começa a abraçar o cara, entendeu? Pra esses aí que ainda não abraçaram o Renato Portalupe, se venceu Defensa e Justiça e o Bahia no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, Renato Portalupe! Essa torcida aí já vai mudar de ideia, né? O torcedor que não quer ele, que não queria ele, né? Agora não tem mais jeito. Já é do Flamengo. Pelo menos até dezembro desse ano, Renato Portalupe é do Flamengo, tem contrato até dezembro, né? Se o Rodolfo Landin se reeleger, o contrato é renovado automaticamente por mais um ano, né? É isso, nação rubro-negra. Cara, o Flávio Prado é muito anti-flamenguista. Esse é. Esse é. Vocês prestaram atenção, né? Todo mundo analisando a demissão do Senne e a contratação do Renato Gaúcho. Só o Flávio Prado que cutuca. Acha que o Renato Gaúcho é mau técnico. Então, eu vou mandar esse vídeo aqui pro Renato Portalupe pra ele assistir, pra ele ver o que o Flávio Prado falou dele e pra ele se indignar e fazer esse time do Flamengo ganhar tudo. pra gente dar um chupa, Flávio Prado, lá no final do ano. Beleza? É isso aí, galera. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Depois do jogo, Flamengo Chapecoense tem vídeo aqui, tá bom? É nóis! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri